Já pensou em trabalhar com publicidade? Gosta de comunicação? Vem para o curso de Publicidade e Propaganda da Fevale. As inscrições do vestibular estão abertas. Ele é o único curso de Publicidade e Propaganda do Estado voltado à prática profissional do início ao fim. Nele, os alunos recebem demandas de clientes reais aproximando a prática de mercado com o dia a dia de sala de aula.